Música E ai senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o senhor Pedro e pessoal Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje galera mais um vídeo aqui de Bad Wars, mano, hoje vamos jogar aqui Esse minigame e tudo mais, eu sei que hoje Uma e meia já teve vídeo de Bad Wars no canal E depois teve CSGO, mas Eu sei que, tá bom, de novo Bad Wars, mas é um vídeo que eu quero Conversar com vocês, tipo um assunto muito Sério mesmo, bom, galera Vocês lembram que sexta-feira Ontem, né, saiu dois vídeos No Hypixel, que não é normal Que no canal hoje em dia, porque Como eu disse pra vocês, mano, Hypixel tá cagando pra gente Que é youtuber, né, então tipo assim, mano Aqui no Duluguinho, no Sky Minigames Eu tenho OP Eu posso banir hack Eu posso me ajudar, eu posso ajudar os outros Então, aqui, eu sou um youtuber Tá ligado? Aqui eles dão um valor decente E mano, o que mais As pessoas estão perguntando é se eu vou Parar de gravar aqui, galera, o que aconteceu foi o seguinte Um cara chamado Train, que é um Um cara que eu conheci E é um cara gente boa É, o Twitter dele tá na descrição Quem quiser conhecer ele, vai lá, segue ele e tudo mais Mano, tipo assim, ó, a gente Não tem nada a ver comigo Não tem nada a ver com o Login É, com um outro moderador aí Um dono do Sky que tinha Meio que uma treta com ele e tal E o único jeito de fazer que o Train parasse de dar strike no canal dos outros Era que o... Que o mesmo pedia desculpa, né Que o outro ADM pedia desculpa pra ele Algo tipo assim E mano, e nisso, galera Tem uma coisa que é muito importante, mano Eu julgo muito o meu canal Tipo, eu não... Mano, eu tenho dois, três anos com esse canal E eu já passei por muita coisa, mano Tá ligado? E eu falei, conversei com o Login Falei, Login Eu não vou querer me meter numa treta de... Sabe? Do seu ADM com outra pessoa E acabar me ferrando, tá ligado? Eu não vou pôr a mão no fogo E mano Foi isso que aconteceu Por isso que eu postei vídeo no... No Hypixel Na sexta-feira, que foi ontem Porque basicamente eu não queria, mano Não queria, não queria Não queria me envolver com nada Porque eu sou um cara, tipo, mano Que eu não curto treta, não curto essas coisas E eu tô fazendo esse vídeo porque eu quero explicar pra vocês Que, mano, não vai acontecer mais isso Troquei ideia com o Train Que é um cara... Mano Foi muita gente boa comigo Eu achei que ele era mó, tipo, sabe Um cara bem... Do mal, assim Mas... A gente conversou e... Meio que, mano Foi o que aconteceu, tá ligado? Ah, se o cara for hacker vai tomar ban Mas eu acho que ele é hacker Então, tipo, a gente conversou E meio que não vai acontecer mais o The Strike Ele deu a palavra dele E o Twitter dele tá na descrição Seguem lá Cara gente boa pra caramba E, mano, é isso Ele não me pediu pra fazer esse vídeo Eu que pedi permissão Pra poder falar o nome dele nesse vídeo Porque... Né, vai saber Mas, mano É basicamente isso que eu quero falar com vocês, galera Que isso, mano? Tem gente aqui? Ah, o laranja é hack É hack Pera Não Ah, é tudo hack Eu não acredito nisso Tá, pera É tudo hack Mano, é tudo hack os caras, velho Caraca Mas é isso, galera Basicamente é isso, mano Tipo, eu tô de boa Ahn... O Luguin tá de boa Tipo, mano Todo mundo tá de boa O... O mod O outro ADM Pediu Ele pediu Desculpas Pro... 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 Pro Train E eu achei muito legal essa atitude de ambos Dele ter cumprido a palavra dele de... Não dar strike mais ninguém que grava no Sky Independente de tudo E esse cara é hack também Esse cara usa hack de madrugada Tipo, independente de tudo, tá ligado? E eu achei isso muito firmeza Muito de boa E eu fiquei muito feliz, mano De verdade mesmo Mas é basicamente isso, galera Eu vou voltar a gravar no Sky E hoje esse é o vídeo de um e-mail aqui Ahn... Tô com a palavra de pessoas Que isso não vai acontecer mais Strike Eu espero mesmo Porque, tipo, mano A galera tem que se unir, mano Tá ligado? Tá num momento no YouTube Que todo mundo tem que ser amigo e... Meu Deus, que isso Eu quero hack também Independente de tudo, mano Treta não é bom, mano Nunca Tá ligado? E... É isso, galera Bom, eu vou jogar aqui a partida Já bani um hack, mano Caraca, tio Achei um hackzão mesmo Bom, deixa eu vir aqui Fazer os itens E, mano Eu vou guardar isso aqui Isso aqui Que a porcaria do hack matou Bom, fechou o duro Cadê meu zumbi, mano? E eu tô achando que o vermelho É hack também, galera Mas... Vamos ficar de boa, né? Vamos ficar de boa Vamos ver se é hack Se não é Que a galera fica muito triste comigo Quando eu ficar com o hack Mas, mano Se é hack, é hack, véi Tá ligado? Calma Deixa eu ver Vou ver agora É hack Nossa, é muito hack Olha isso Tá, pera Mas eu vou quebrar a cama dele Pelo menos eu vou levar ele Calma Fui Ele tá com a esmeralda que eu preciso Corre E é isso, galera Basicamente Tô muito feliz que... Ai, droga Não matou não, branco Tô muito feliz que todo mundo agora Tá de boa Se resolveu Não sei se realmente ele aceitou Se pedir desculpa do... Do outro administrador Mas... Tô feliz com tudo que tá acontecendo Vamos, calma aí Ah, mano Não é possível que esse cara é hack também, véi Juro O que que tá acontecendo? Não Mano, se o cara for hack Eu vou ficar muito puto De verdade, juro Putz, mano Ah, legal Ele me matou E cadê meus itens? Cadê pra ele? Putz, fechou Muito louco Ah, legal Bem louco Calma, vamos que vamos Mano Se tiver hack eu vou banir Por isso que eu falo O hype que você tá meio que cagando pros youtubers Porque, mano Eles são grandes, tá ligado? Então, tipo Tem muito youtuber lá E... Meio que, mano Querendo ou não Tem hack, véi E às vezes nos meus vídeos Aparece muito hack Vocês estão percebendo? Apareceu um já O vermelho é hack também Querendo ou não Só que eu ainda não Não, meio que peguei ele de vez, né? Mas... É isso, tá ligado? Meio que é muito bom a gente ter... OP, mano A gente ter OP E poder ajudar o servidor também Se ajudar, né? Querendo ou não Porque se aparecer hack No meio do vídeo Você pode banir Tá ligado o que eu tô falando? Ah, eu te vim aqui Não, idiota Aqui Calma Boa Fechou Qualquer área de cura Tá, eu vou fazer aqui, ó TNT Mano Eu vou ganhar isso aqui, véi Bora Ai, bugou Boa, fechou Partiu Eu só abri o baú Aprendi Nossa, véi Vai se ferrar Boa Bani É hack também, mano Que que é isso, mano? Mano Véi Jogar de madrugada aqui É louco É loucura Juro, de verdade Putz, mano Por que usar hack, véi? Juro, de verdade Tá, dane-se É um vídeo informativo, então Meio que eu não vou parar de gravar aqui No servidor do login Login pra mim é como um irmão Cara, mano Ele me apoiou muito Tipo, quando eu falei Login, eu acho que eu vou parar, mano Porque eu não quero botar minha mão no fogo E meio que, tipo Ter a chance de perder meu canal E tudo mais E ele me entendeu Né E E eu fiquei muito de boa com ele Ele ficou muito de boa comigo A gente continua amigo pra caramba Hoje só CSGO com ele, mano Tipo No mesmo dia ele falou Vou gerar CSGO pro seu canal Eu falei, demorou E É isso, mano Tá ligado? É isso que eu quero, galera Eu quero todo mundo de boa Não quero ninguém tretando com ninguém Eu não quero guerra, tá ligado? Eu não quero nada, mano Eu quero Todo mundo gravando o vídeo em paz, tá ligado? E Eu fiquei muito feliz, mano Com a atitude dos dois Do administrador e Do Do train Né? Muito fera, eu juro Bom, deixa eu vir aqui E, mano Só que ferrou Não, ferrou nada Peraí, eu vou fazer isso aqui Isso aqui Pera Deixa eu botar esmeralda aqui Deixa eu ver o que eu posso fazer TNT Boa, fechou Mano Diamante O que eu posso parar isso aqui? Dane-se E Tem mais nada com Tá, fechou Tá, tem isso aqui, ó Deixa eu vir aqui Boa, demorou Vamos levar, então Ali, ó E aí, parça Bom, esse aqui não é hack, não Fechou Ah, marcou o conto do obsidian Sabia Tá, legal Eita Eita Que isso? Não morre, fio Bom, falta eu em ele, mano Então, não liga se eu perder ou se eu ganhar essa partida aqui Pelo menos eu banei dois hacks Dois hacks em vídeo banido Oh yeah Bom, é o seguinte Deixa eu voltar pra minha ilha Fazer uma picareta E ruxar nele Calma Mano, só tô tenso, véi Que o cara parece ser viciado, mano Juro Peraí, deixa eu vir aqui E é isso, galera Mano, amo vocês Nossa, ferrou Nossa, agora ele deve também chamar de hack Mas beleza Deixa eu vir aqui Colocar gerador de minério E é uma cilada Fechou Tá O que eu posso fazer aqui? Vou comprar então Picareta Isso E falta mais Alguns ouro E demorou Bom, deixa eu vir aqui Não, não vou comprar espada, não Eita, que isso, mano Como que esse cara vem rápido assim? What the fuck, mano Oh, juro por tudo Deixa eu ficar olhando esse cara, véi Que isso, mano Pera Calma, ele tá indo pra ele Tá, eu não vou Eu vou tentar ganhar essa partida Pera Bom Ou ele tem enderpeel Não é possível Juro Ah, é que não vai quebrar a cama logo Não Droga, pera Pera Eu vou morrer esse cara Eu vou morrer esse cara Calma Quebra, véi Ai, tá com fadiga aqui, véi Pera Calma, galera Tem que correr esse cara Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Eu vou morrer esse cara Eu vou enfrentar, dane-se Como eu falei pra vocês No meu vídeo Que eu focando na win Pô, eu levei Calma Fechou E fechou Calma Vamos ganhar dele Eu vou tentar Eu vou tentar, juro Se eu ganhar eu vou ficar muito feliz, mano Calma Foi uma partida tipo Meio que nada a ver E, mano Vai dar certo, eu acho Pera Deixa eu vir aqui Pera, come Boa, galera Vou pra isso aqui, ó Vai tá aqui Oxi Eita Tá, pera Vou pra isso Isso, pronto Tô com vida extra Calma Ó, o que eu posso fazer Enderpeel Ele tá lá Mano, eu não sei o que eu faço com esse cara Juro Tá muito tempo Essa partida, mano Juro Deixa muito like esse vídeo aqui É um vídeo feliz Querendo ou não Porque Tudo se deu bem E eu estou Muito feliz Ah, tá zoando Que eu errei Enderpeel Login, você tem vida extra Por favor Ele tem Boa Mano Caraca Eu errei Enderpeel, velho Deixa eu vir aqui Boa Aqui Ai, meu Deus Eu vou ter que recuperar tudo de novo, mano Eu vou dar um win pra esse cara, velho Eu vou tipo Sei lá Eu vou tirar pra ver com ele Como que é o vídeo meio que Eu não tô levando a sério Eu vou Eu vou tirar pvp com ele Mas eu não vou Eu não vou Não tô ligando pra win, não, galera Nossa senhora, que isso Ah, vai, boa Morri Bom Mas é isso, galera Desculpa o vídeo É um vídeo formativo Meio que falando pra vocês Que eu não vou parar De gravar Eu chamo de Isaac J Que eu não vou parar de gravar aqui no Sky Eu vou continuar assim Tudo se resolveu Eu jogo aqui no Sky Minigames.com.br Quem quiser colar comigo, joga É muito legal aqui Eu me divirto bastante E é isso, mano Me acostumei com aqui Então, meio que eu não consegui jogar muito no Hypixel Vocês viram lá no vídeo lá de De ontem, né O Bad Wars Principalmente Eu não me dei muito bem Tô adorando cair no Void Sei lá Eu não tava muito acostumado Jogar com gringo de novo Mas é isso Deixa muito like esse vídeo Escreve no canal Tamo junto Twitter do Traitor Na descrição Segue lá ele É um moleque muito firmeza A gente trocou muita ideia Trocamos de verdade muita ideia E é isso, mano Se inscreve no canal aqui Bater 2 milhões Teve dois vídeos hoje O meu e-mail é 7 da noite Também tem minhas redes sociais Na descrição Segue no Facebook, Twitter Segue lá que é muito importante Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau